Na principal portaria que dá acesso ao campus da UFLA, policiais militares abordaram motoristas, motociclistas e ciclistas, a fim de orientar e conscientizar toda a comunidade acadêmica. As ações têm como objetivo garantir a segurança no trânsito dentro da instituição. É fazer essa conscientização dos motoristas, dos motociclistas e dos ciclistas com relação à dica de segurança no trânsito. Nosso objetivo aqui em especial é conscientizar todos que na UFLA a velocidade máxima permitida são 40 km por hora. No panfleto, as principais orientações para manter o trânsito seguro. O limite de velocidade permitido dentro da instituição, que é de 40 km por hora, foi reforçado aos usuários da via. A gente visualiza diariamente aqui no campus que a entrada e saída de veículos tem um fluxo muito grande e aqui hoje em especial a gente observou que realmente os veículos estão ultrapassando esse limite de velocidade e entrando em alta velocidade e colocando em risco as pessoas aqui dentro do campus. E quem precisa transitar diariamente por aqui aprovou a iniciativa. Com certeza que todo mundo tem que respeitar as leis de trânsito, respeitar que mesmo aqui dentro do campus muita gente não respeita a velocidade máxima, como o policial falou que é 40 km por hora e para assim preservar a nossa própria segurança contra a segurança dos outros. Importante isso, muito. Por que? É por questão de segurança. Este ano a campanha tem como tema Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito 2011 e 2020 Seja Você a Mudança. As atividades educativas no campus da UFLA seguem até o dia 25 de setembro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.